Eu fiquei solteiro, agora ninguém me segura Essa cachaça pingue puta Essa cachaça pingue puta Tu vai entender o poder dessa garota Linda se vendi lá lá, mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Vai, 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 vai Eu sou aquele beat que gosta assim Desenola, bate, joga de like Devagarinho, 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 devagarinho Cavalona desce, cavalona desce Vai jogando a bunda, faz o que o chefe te pede Cavalona desce, cavalona desce Vai jogando a bunda, faz o que o chefe te pede Mete bala, te amo, cheirosa, te amo, mete bala, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Nessa virada do ano vamos fazer diferente, em vez de ir pular ontem eu vou nessa casa Ter um peito ouvindo fogo, já subiu Aqui na penha tu fode com a beli, lá no cobre de macaco roda Tu bota o balão pra subir, espirro, lança pro alto Desenvolando, antes de jogar de batim Vai, 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 joga, joga de lado É papo, 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 tem coisa Qualidade de fitzinha na minha cama Joga essa rapeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com a estela broma E no outro dia liga e fala que me ama Balança malandra, pô tranca, não dá do lança Moça não se acanha Deita na minha cama e vai descendo Gostosinho tu cai, 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 cai Mas postar foto não vai, 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 vai Se quiser me ver, eu bota no QG Mas tem que saber Sentadora, sentadora, sentadora Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixão É sentadora, sentadora, sentadora Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixão Vai descendo gostosão No ritmo envolvete No TikTok tu mexe a puta Em casa mexe se cresce Bota a palma da pra noição Para na vaga, para na vaga Trita, sei lá, pode ser Vida a superpície Calma, 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 calma E a galuca, isso é porra Sei que você é casado Mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar Tu também quer me comer Tua que você tá com medo Da sua mulher descobrir Foda se tô nem aí Bota esse cara É que eu tô doida, tô doida, tô doida Tô doida, tô doida, tô doida, tô doida Tô doida, tô doida, tô doida, tô doida, tô doida Tô doida, tô doida, tô doida, tô doida, tô doida, tô doida Tô doida, tô doida, tô doida, tô doida Tô doida, tô doida, tô doida, tô doida, tô doida Nessa pirata do ano vamos fazer diferente Em vez de ir pular ontem eu vou nessa casa Ter um peito ouvindo fogo já subi E a partir desse momento, saca aqui o puro Aqui na penha tu fode com a Beli Lá no Brasil marca a corra Tu bota um balão pra subir E eu vou lançar pro alto Poxa no colo do Valkman Tem que sentar no colo do Valkman Xiz, 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 Xiz piranha querendo me dar Vem a novela Xiz, 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 Xiz piranha querendo me dar Os seus amigas ela faz tiktok Lá na minha cama ela faz pok pok Toma Nicole Toma a sequência de role Toma Nicole Toma a sequência de role Ai, 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 bebê Toma e pode colher Quer sugar ou quer lamber Vai logo quero meter Tem você até o dia amanhecer Não pode se apaixonar Vem pra minha casa Que hoje vai rolar Da fuga no Pernambão Vem, 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 vem Poder curte, bozão Você tá aqui, bozão Vamos nessa, bebê, velho Da fuga no Pernambão Parta Poder curte, bozão Você tá aqui, bozão Você tá aqui Da fuga no Pernambão Parta Pó, pó, pó Bota a base Pó, pó, pó Bota a base Bota, bota com agressividade Faz tudo o que eu mandar Bota com agressividade Faz tudo o que eu mandar Se eu chamar, tu vem me empurrar Se eu chamar, tu vem me empurrar Pode, pode me empurrar Pode, pode me empurrar Pode, pode me empurrar Acabé de mim, bebê Mete bala, te amo Cheirosa, te amo Mete bala, te amo Te amo, te amo É uma porra nenhuma Só quer estoquei meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar Por isso que só fode comigo no pelo Só naquele beat gosta assim Gosta, 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 gosta Só naquele beat gosta assim Gosta, 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 gosta Desenbola, pote Joga de lá Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Desce novinha Malandra Eu tá louca, tô brincando com o bumbum Dói, malandra Vem ser minha dona Pitbull de raça Dá pra senta, dona Senta, dona, senta, dona, senta Fala que é sem sentimento Mas quando é sem apaixão Senta, dona, senta, dona Fala que é sem sentimento Mas quando é sem apaixão Senta, dona, senta, dona Senta, dona Fala que é sem sentimento Mas quando é sem apaixão Senta Vila aquece na cama Vem Onze a pra frente Dinheiro que tá na onda Agarrado no cabelo DL moda Moda Vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Que nem tu matar vontade Que pena que acabou a gente Vai já que tá com saudade Sentando, sentando, sentando Faça amor, amor Que seja eterna Sacanagem Sentando, sentando Ai carai, ó Essa mina é jogada E vai jogar pro malvado Prepara a bunda A barra é na posição Prepara a bunda A barra é na posição Ela joga o cabelo Na frente do espelho Vai safada Com a bunda no chão 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 Vai no chão 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 Prepara a bunda A barra é na posição Chão Eu fiquei solteiro Agora ninguém me segura Essa cachaça ping puta Essa cachaça ping puta Chão 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 Tchau. 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 Ai caralho, essa mina é jogada e vai jogar pro malvadão Prepara a bunda, vai na posição, prepara a bunda, vai na posição Ela joga o cabelo na frente do espelho, vai safada com a bunda no chão Chão, 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 vai no chão Chão, chão, prepara a bunda, vai na posição, chão Fiquei solteiro, agora ninguém me segura Essa cachaça pingue puta Essa cachaça pingue puta